Não fale mais o meu nome Vamos fazer assim, melhor não me procurar Porque eu morro de medo de te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ele bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ele bater o dedo eu volto Ele não vale um real, mas eu adoro Me sila a cena, a musa Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some Se eu te vejo longe Viro a cara, finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo de te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ele bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ele bater o dedo eu volto Ele não vale um real, mas eu adoro Oh, sucesso Se abusa